O setor Vila Independência surgiu de uma invasão no dia 7 de setembro de 2007. Muitas famílias vieram para cá na esperança de começar uma nova vida. É o caso da dona Jaci, que sonha com uma vida melhor. Aqui tudo era um mato, nós fiquemos aqui passando sol e chuva e tudo aqui para nós regurar esse lotinho aqui. Graças a Deus foi regurado. Todos os dias chega mais gente, mas a infraestrutura do lugar não acompanhou o crescimento. Os moradores reclamam que foram esquecidos. Cobrasfalto, iluminação, escola, postinho de saúde. Aqui falta tudo, né? Esqueceram da gente. E passar pelo menos um coletivo aqui, pelo menos umas 3, 4 vezes o dia. Ou se puder passar de hora em hora também, ainda é melhor ainda. O posto de saúde tem que ter o mais perto aqui. Aqui no setor está precisando de asfalto, né? Porque é muita poeira aqui, né? Precisando do colégio também, porque o colégio aqui fica longe, fica no outro setor, né? E postinho de saúde também, que não tem. Um posto policial está precisando também. Se o problema é asfalto, né? Com certeza a gente vai estar colocando à disposição uma equipe para analisar todas as ruas e fazer o que for preciso entre asfalto, as guias que fala. E também é uma coisa que a gente precisa não só pensar nisso também. A área de esgoto, essas coisas que precisa, junto com o asfalto, está junto também. Tem necessidade de uma escola. E com certeza, gente, se as crianças precisam de uma escola, o gestor e o prefeito, mais o governo, mais o governo federal, com certeza a gente tem que estar procurando colocar o que é de melhor, que é, além da escola, uma infraestrutura para o lazer e também a educação esportiva que a gente tem que ter em cada bairro desses setores. Então a gente vai estar junto com o pessoal da saúde, reivindicando e colocando também aqui um postinho nessa região para atender toda essa população. É 43, eu vou com o carnet, é 43, o progresso aparece, é 43, assim duro que cresce, é 43, nosso povo merece. Tem alguém que só quer ajudar, sem querer na vitória, só quer se zoar. Tem alguém que olha no olho da gente, por isso é diferente, e só quer trabalhar. Esse homem é, mal no carnet, sem perfeito, decente, como o turu que merece.